Estamos aqui falando sobre você alcançar resultados, resultados que estão em Eclesiastes 9 e 11 em 5 categorias. Falamos ontem então de que não são dos rápidos a vitória, hoje não são dos valentes a guerra. Se não são dos valentes a guerra, de quem que é a guerra? A guerra são dos posicionados e dos que usam armas espirituais. Por isso, vem entender essa palavra, nesse ano de 2018 você vai ter no dia 30, domingo da preparação, dia 31, culto da virada e você vai ter a reversão desse resultado. Tudo é o tempo e a oportunidade, é o estalo, é o momento, este momento você encontra no altar. Eu te espero em Vinhedo para os dois momentos, vem que tem estalo para você, vem que tem virada na tua vida e amanhã mais um vídeo dizendo como que os seus resultados vão ser alcançados. Shalom Adonai.